Se você vier me perguntar onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi Amiga me desesperava Mas ainda assim falando em vezes Esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu ligo em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu ligo em português Tendo vinte e sete anos De sonho e de sangue De América do Sul Por força desse meu destino Um tramo argentino me vai Bem-vindo aqui no mundo E assim falando em vezes Esse desespero é moda em 73 Eu quero que esse contador Feito para que pode agarrir em vocês Eu quero que esse contador Feito para que pode agarrir em vocês Umho de Disney Umee Um Forest